A negação da afirmação condicional, se estiver chovendo, então eu levo minha sombrinha, é? Opa, interpretei. Ah, não interpretei não, Renato. Então você volta no que a questão falou. A questão falou aqui para a gente, a negação do centão, acabou. Então o problema é o quê? Negação, já falou para a gente, a negação do centão, acabou. Zero trauma. Negação do centão. Show? Aí vem a técnica R. O que a técnica R fala para a gente? A técnica R diz que quando você nega o centão, o macete no método MPP é o quê? É o mané. O que é mané, Renato? Mantém, tá? E nega. Ou seja, a primeira coisa que você faz quando nega o centão é trocar ele pelo E, beleza? Então a primeira coisa, ó, vou tirar o centão e vou meter o E aqui na parada. Show de bola? E aí depois o que é que eu faço? Eu uso o mané. Deixa eu trocar aqui, eu uso o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Você vai manter a da frente, manter, manter o que está escrito. Se estiver chovendo, você vai botar está chovendo, né? Está chovendo e nega. Eu levo minha sombrinha. Eu não levo, né? Não levo minha sombrinha. Não levo minha sombrinha. Pronto. Então como é que é a negação disso? Está chovendo e eu não levo a minha sombrinha. Tem que ver onde tem isso. Letra A. Está chovendo e eu não levo a minha sombrinha. Opa! Gabarito letra A de I love o método NPP.